Vamos ver a minha vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Quero eu te me social. Eu amo o seu olho, o seu bem. Por ele é tudo. Quero intimizar-se, derrama o seu olho sobre o medo e por ele, mas eu não posso enxergar, não quero só ficar no desejar, aumente as minhas coisas, mas eu não posso enxergar, não quero só ficar no desejar, aumente as minhas coisas, eu tiver aquilo que depende de você, eu tiver aquilo que depende de você, O meu primeiro é que dependa de você Agora sim, eu queria me sentir Sua graça, teu amor, me trouxe aqui E o meu mais te ver Agora sim, eu queria me sentir Sua graça, teu amor, me trouxe aqui E o meu mais te ver E o meu olhar, olhei E sem falar, eu tudo decertei Seu grande amor, me trouxe aqui E o meu olhar, olhei E sem falar, eu tudo decertei Seu grande amor, me trouxe aqui Eu era que dependa de você 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 E o meu olhar, olhei E sem falar, eu tudo decertei Seu grande amor, me trouxe aqui Agora sim, eu queria me sentir Agora sim, eu queria me sentir Sua graça, teu amor, me trouxe aqui E o meu mais te ver Eu era que dependa de você 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 Abertura